O nosso papo de hoje vai girar em cima do conceito de acreditação. Então o primeiro, o nosso primeiro, vou abaixar um pouquinho o som, quem sabe faz ao vivo, é um sonzinho no fundo aí, vou deixar bem baixinho, para que vocês possam ouvir bem a minha voz e que a voz não seja atrapalhada pelo som ambiente, tá ok? Então, quando a gente fala em acreditação, a gente não pode deixar de conceituar a acreditação. Acreditação tem vários conceitos que você pode encontrar aí pela web, mas você vai fundamentalmente trabalhar com pelo menos um conceito, que eu considero o conceito mais completo, o conceito que mais resume a obra toda, a ópera como ela é, que é o seguinte, define-se a acreditação como um sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde, voluntário, periódico e reservado. Isso significa o seguinte, que você opta por colocar o seu laboratório, a sua clínica, o seu hospital, seja lá qual for o serviço de saúde que você tenha, que você trabalhe, que você disponibilize, você coloca o seu serviço à disposição de um órgão acreditador por questão voluntária, por vontade própria, ou seja, o maior significado de confiança na qualidade de uma empresa de saúde é quando ela, por vontade própria, coloca a sua estrutura nas mãos de um auditor para que ele possa dizer se a sua estrutura está dentro ou fora dos parâmetros mínimos de qualidade exigidos internacionalmente. Aqui no Brasil nós temos vários organismos que acreditam laboratórios, mas fundamentalmente o Sistema Nacional de Acreditação, ligado à Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Temos também o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, o PAUC, ligado à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e temos a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, que também pode oferecer serviço, mas fundamentalmente a ONA mais ligada a estruturas hospitalares, a clínicas, laboratórios, a clínicas e hospitais. Laboratórios, geralmente, acreditados, então, pelo PAUC ou pelo Sistema Nacional de Acreditação, antigo DIC. O pessoal da SBAC, eles ficam bravos, como eu falo, antigo DIC. Mas eu não gosto dessa sigla DIC. Como se explicar isso, DIC e Sistema Nacional de Acreditação? Então, Sistema Nacional de Acreditação, da SBAC, Programa de Acreditação Laboratórios Clínicos, da SBPC. Tá ok? Então, além de ser um sistema voluntário, periódico e reservado, nós temos uma outra conceitualização importante como base, que é uma ação coordenada por uma organização ou agência não governamental encarregada do desenvolvimento e implantação da sua metodologia. Então, eles criam o método, criam as normas e você, então, passa a colocar o seu laboratório, a colocar a sua estrutura nas mãos dessas organizações, para que eles, então, acreditem ou auditem e depois acreditem o seu laboratório. E além de tudo, tem um caráter eminentemente educativo, voltado à melhoria contínua, não tem nenhum fim fiscalizador. O papel do organismo acreditador não é fiscalizar o laboratório, é auditar o seu sistema de saúde, é auditar os seus processos. Tá ok? Então, esse fundamentalmente é o papel de um organismo acreditador. Então, não pode ser confundido e não deve ser confundido com procedimentos de licenciamento e ações típicas do Estado. Tá certo? Então, isso é uma diferença fundamental quando nós falamos em acreditação, quando nós falamos em certificação de qualidade. Mas o que realmente importa nisso? O que realmente importa, meus colegas, meus amigos, é a qualidade. Tudo está direcionado à qualidade. Então, alguns gostam de perguntar, mas o que é qualidade? Fala em qualidade, fala em qualidade, fala em qualidade, mas não diz o que é qualidade. Qualidade, no caso específico de um serviço de saúde, é um serviço que atenda perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura, mas fundamentalmente no tempo certo e segundo as necessidades do cliente. Tempo certo, necessidade do cliente e valor agregado correto, sem explorar e sem também pagar para trabalhar. Isso é fundamental. Não há como você trabalhar com qualidade sem que você coloque custo nessa qualidade. Deixa eu só conferir um negócio aqui. O pessoal do YouTube, vamos ver aqui. A Laís tentou escrever alguma coisa aí, mas pelo jeito deu algum problema na hora que ela foi escrever no chat. Vamos ver aqui no... Beleza, então. Pessoal que está aí no Facebook, obrigado pela presença, hein, gente? Valeu mesmo, brigadão. Pessoal que está no YouTube também, mó barato, está todo mundo online, todo mundo aí querendo saber um pouco mais de acreditação, né? E é esse o nosso objetivo hoje, falar sobre acreditação. Eu, infelizmente, Laís, eu não tenho como descobrir qual foi a sua mensagem que você tentou colocar aqui no nosso chat, mas se você quiser tentar de novo, a gente pode, então, depois responder a tua pergunta, alguma coisa assim. Tá ok? Mas vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Eu queria agradecer ao Riordan Vila Nova, que compartilhou o nosso vídeo. Obrigado, Riordan, pela tua atitude nobre. Muito obrigado. Bacana demais. Tem o meu grande amigo Rafael Menegazzo, que está online. Jean, meu sócio na imersão. Jean, brigadão pela tua presença aí, irmão. Estamos todo mundo aqui bombando, YouTube bombando, Facebook crescendo. E a gente falando de acreditação de laboratório, que é o nosso real objetivo de hoje, né? Eu estou falando aqui com YouTube, estou falando com Facebook ao mesmo tempo. Então, não reparem, pessoal do Face, não reparem, só pessoal do YouTube. Se horas eu olho para um lado, horas eu olho para o outro. Porque a gente está batendo papo com todo mundo ao mesmo tempo. Então, a gente vai, de vez em quando, dar uma virada de olhar, mas não tem problema, é ao vivo. Isso aqui é um hangout. Não tem nenhum tipo de compromisso com o visual maravilhoso. com um monte de... Não. Nosso compromisso hoje é passar para vocês o primeiro dos cinco passos necessários para você acreditar o seu laboratório. E eu já quero anunciar aqui a presença novamente do meu sócio, Jean Marcel, que ele é o próximo apresentador. Vai falar também com vocês no próximo evento aqui, diretamente do YouTube, diretamente do Facebook, do Imersão Consultoria, a respeito, então, do tema relacionado ao administrador de empresa dentro do processo de acreditação. Jean, já te coloquei na fogueira aqui, já anunciei que todo mundo já está sabendo que você vai ser o próximo a falar com o povão aí, valeu? Então, é o seguinte, vamos lá. O que realmente importa quando você inicia um processo de preparação do seu laboratório para acreditação? A Laís conseguiu mandar a mensagem dela pelo YouTube. Laís, boa noite. Para você também. Obrigado pela tua presença. Então, o que nós podemos considerar como realmente importante? Nós precisamos de um atendimento perfeito ou próximo disso, porque ele depende de um projeto perfeito. Esse atendimento tem que ser de forma confiável e sem defeitos, obviamente, forma acessível, de baixo custo, de forma segura, que passe segurança ao nosso cliente, não somente uma segurança interna, para nós que estamos trabalhando no laboratório, e fundamentalmente no tempo certo. Há uma máxima agora de que nós precisamos realizar exames cada vez melhor, em tempo menor, com custo menor. Entrega no prazo, local e na quantidade correta. O cliente não tem gostado muito dessa história de exame atrasado, de recoleta, de ter que voltar para o laboratório. O teu tempo é dinheiro? O seu tempo aí no YouTube é dinheiro? O do seu cliente também é dinheiro? Ele também tem compromisso, ele também tem coisas para fazer, e fica complicado que ele tenha que ficar voltando ao laboratório por problemas relacionados ao laboratório. Há uma má orientação de coleta, há um material de coleta que foi entregue errado, há um cadastro errado, enfim. Seja lá qual o motivo que vai fazer seu cliente voltar ao laboratório, é um desagrado que praticamente vai nos tirando lentamente do mercado. Lentamente do mercado. A Caroline está dizendo o seguinte, muito bom, preciso muito saber mais sobre isso, sobre biomédica, e sinto uma falta enorme sobre aprender sobre gestão de laboratório. Valeu, Caroline. A gente está aqui para isso, e vamos ter vários lives desse, vários lives, inclusive, o próximo live será com o administrador de empresa, com o meu sócio, Jean Marcel, que vai falar com vocês sobre gestão de processos. Então vai ser muito legal o próximo live. São cinco passos, esse é o primeiro só, esse é só o primeiro passo. Então melhorar, o que a gente precisa com isso? O que a gente está buscando? A gente está buscando melhoria da produtividade, melhoria da competitividade e sobrevivência no mercado. São três pontos importantes. Produzir mais, competir melhor e sobreviver no mercado. De que forma essa somatória? Produtividade, sendo o conceito de produzir cada vez mais e melhor, com cada vez menos, ou seja, trabalhar bastante, produzir bastante, com menos gasto, segundo o Taylor, lembrar que organizações tem como função satisfazer as necessidades do ser humano. Então nós realizamos exames, é o nosso output, nós atendemos necessidade dos clientes, nós geramos valor aos nossos resultados, cria-se preços ao redor desses valores, e nós geramos o custo, que é o nosso input. Então não podemos esquecer que custo é a mesma coisa que o valor, que a organização retira da sociedade, agregando valor ao seu serviço através desse valor, através dessa retirada. É uma maneira bastante interessante, nova e legal de você entender o que é pagar por um exame. O que o seu cliente realmente deveria sentir quando ele está pagando o exame que você realiza para ele? Se você trabalha dentro de um complexo sistema de qualidade, você com certeza está trabalhando dentro de um sistema que gera valor, que gera valor ao redor do seu resultado. Gerando valor ao redor do seu resultado, você vai criar um preço compatível com o valor do seu exame. Taísa está dizendo o seguinte, com relação aos planos de saúde, já existe alguma lei que exige deles credenciar somente laboratórios acreditados? Então, Taísa, existe sim um posicionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar que ela qualificou os serviços de saúde, há uma qualificação do serviço de saúde pela ANS. Essa qualificação do serviço de saúde passou pelos compradores de serviço que são as nossas Unimeds, etc. E a gente, então, passa a ter os compradores de serviço, os nossos compradores de serviço, plano de saúde, sistema monitor de saúde, etc., começando a questionar a questão da qualidade. Inclusive, se você abrir o site da ANS, já está lá as informações de todos os laboratórios que responderam ao questionário de posicionamento da qualidade. Quem é acreditado, quem não é, qual é o grau daquela... Então, logo, 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 o comprador de serviço, talvez ele não seja obrigado a comprar serviço de laboratório acreditado. Talvez ele se sinta obrigado pela necessidade de ser parceiro de uma empresa com qualidade comprovada. Tá ok? Então, dificilmente a gente vai ter obrigatoriedade de acreditar o serviço. Tá? Dificilmente nós vamos ter essa obrigatoriedade. Tá certo? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta do YouTube. Não. Não tem nada no YouTube? Vamos seguir adiante, então. Então, se nós temos produtividade, nós vamos buscar a competitividade. E o que é competitividade? É ter mais produtividade que todos os seus concorrentes. Ou seja, alcançar o maior grau de qualidade com menor custo. Gerar, agregar valor ao seu exame, mas com custo baixo para que você possa competir no mercado e vender o seu exame a um valor pagável pelo teu cliente. E isso vai te garantir, provavelmente, uma sobrevivência no mercado. E para garantir essa sobrevivência, uma empresa deve fundamentalmente cultivar uma equipe reduzindo o seu turnover. Isso é importantíssimo. E a gente vê, percebe, isso com certeza o Jean vai abordar no próximo evento. nós percebemos um turnover imenso nos serviços de saúde hoje, fundamentalmente porque há uma formação dos profissionais de saúde dentro das empresas de saúde. Vamos falar de laboratório. Nós estamos formando bioquímicos e biomédicos de qualidade dentro dos nossos laboratórios. E há um momento na carreira deles em que eles resolvem partir para outro serviço, para quem paga melhor. e o laboratório pequeno ele fica sem poder de bala e está sempre criando nova mão de obra. Quer dizer, a universidade passou para a gente, que é dona de laboratório pequeno, a função de formar o profissional de laboratório. E a hora que ele está formado, ele parte para um grupo grande, vai ganhar o dobro ou o triplo do que ele ganha no laboratório pequeno e volta o ciclo outra vez. Então há um turnover enorme e a gente precisa encontrar uma maneira de reduzir esse turnover, de reduzir essa fuga enorme dos profissionais de laboratórios menores. Saber montar e operacionar um sistema da qualidade. Nós precisamos montar, criar. Nada de fórmulas prontas. Vamos parar com essa mania, pessoal, de fórmulas prontas. Vamos buscar fórmulas novas para fazer girar, rodar o nosso sistema da qualidade. Esse negócio de ficar pegando o caminho mais fácil, pegando atalho. Eu canso de ver o pessoal nos grupos trocando pop. Não é o caminho. O caminho é você aprender. É você criar o teu próprio sistema. Tudo bem, precisa às vezes fazer um curso para isso? Talvez. Precisa de um consultor? Às vezes sim. Às vezes não. O consultor faz aquilo que às vezes você não está podendo fazer ou que você não quer fazer. Ele vai lá na sua empresa e faz para você. Ou se você preferir fazer um curso de formação para gerir o teu sistema da qualidade, que não é o curso de auditoria interna. Auditoria interna é um pedacinho do profissional de qualidade que ele pode inclusive fazer fazer auditorias internas. Não necessariamente ele é um auditor interno em tempo real e em tempo total do seu trabalho. Então nós precisamos formar esse profissional para que ele possa então saber montar e operar um sistema de gestão da qualidade. E também fazer com que o laboratório com essa política da qualidade instaurada, com essa vontade de ter qualidade conquiste a preferência do seu consumidor ou do seu comprador não só do consumidor final que venha a ser lá o cliente que vai no seu balcão fazer o seu exame mas também o médico também o comprador de serviço os hospitais todos aqueles que tem interesse todos os stakeholders aqueles que tem interesse no seu negócio interesse direto ou interesse indireto. E também com tudo isso para que a gente sobreviva no mercado nós temos que ter um custo inferior ao nosso concorrente buscar sempre negociar renegociar renegociar com seus parceiros para que você consiga então atingir um valor interessante de 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 mercado resumindo isso ter qualidade qualidade acaba tendo um conceito complexo em que abrange isso tudo abrange tudo isso que tudo que você pode controlar dentro da sua empresa você precisa de conceitos de qualidade aplicados a esses controles então logo nós precisamos aumentar a produtividade e isso requer aumentar a qualidade nós precisamos aumentar a qualidade que é o primeiro passo para agregar valor aos nossos exames não adianta nada a gente eu ficar dizendo dizendo para as pessoas o tempo todo eu tenho qualidade eu tenho qualidade eu tenho qualidade mas se essa qualidade não está impregnada nos valores da sua empresa se isso não está impregnado no próprio exame se isso não está impregnado nos seus funcionários se isso não está impregnado no DNA da sua empresa é necessário que haja um DNA da qualidade aumentando o seu aporte de capital e de conhecimento você aumentaria e aumenta a sua produtividade então a produtividade muda de acordo com a etapa do projeto com o tipo do projeto e com o nível de expertise que é o que a gente chama de experiência mais conhecimento então todos esses pontos impactam e vão impactar sempre dentro do seu sistema da qualidade que fazem parte do primeiro passo então eu estou dizendo de cinco que nós vamos passar para vocês vocês estão vendo apenas o primeiro hoje estão interligando conceitos eu vou até compartilhar essa tela com vocês aqui essa tela é muito legal quer ver vamos ver se eu consigo normalmente eu faço um monte de lambança quando eu quero compartilhar a tela mas vamos ver se eu consigo aqui eu acho que vai dar vamos ver aqui então peraí então eu tenho aqui uma pirâmide desenhada na minha no slide aqui acho que não deu 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 né aí então eu tenho aqui uma uma pirâmide desenhada no meu slide eu tenho no topo dessa pirâmide eu tenho sobrevivência eu tenho embaixo projeto perfeito realização perfeita segurança do cliente assistência perfeita entrega no prazo certo e custo baixo isso tudo vai impactar no que na qualidade que vai gerar e despertar a preferência do cliente o cliente deve preferir um serviço de qualidade não há por que ele preferir um serviço que ofereça menos qualidade do que o serviço que ele está que ele está utilizando até aquele momento né depois disso essa qualidade vai gerar produtividade que vai gerar competitividade e vai manter essa empresa viva pelo tempo em que ela continuar trabalhando e trabalhando dentro do seu padrão mínimo especificado de qualidade ok isso tudo a gente a gente a gente para nesse momento pra pra pensar no que efetivamente a gente deve colocar dentro do nosso laboratório então nós temos que refletir sobre quais pontos fortes e pontos fracos do nosso programa de produtividade e como sugerir melhorias depois disso nós podemos classificar como um a cinco de péssimo a excelente o nosso programa de educação e treinamento interno da empresa dada a dependência da produtividade em relação ao aporte de conhecimento se você não dá conhecimento pro seu colaborador se você não cria a cultura da educação continuada você não está agregando nada ao teu sistema de qualidade e a sua produtividade como consequência e por último se a sua equipe se a nossa equipe conhece as reais necessidades do nosso cliente né será que ele conhece a real necessidade será que a nossa equipe conhece isso então dada essa essa ausência de conhecimento nós precisamos dar o primeiro passo e o primeiro passo já está sendo dado nós deixamos hoje hoje né dia 25 de abril de 2017 às 18 horas e 30 minutos deixamos de trabalhar naquilo que estávamos trabalhando deixamos de fazer o que estávamos fazendo pra conversar sobre gestão da qualidade e sobre a busca da acreditação então a nossa tarefa pra vocês é que vocês façam as meditações e reflexões propostas né como a gente colocou aqui no slide anterior nessa ideia anterior tá bom pessoal então o nosso muito obrigado pela sua atenção estamos parando por aqui o nosso primeiro hangout o nosso live como eu faço como eu faço esse live ele ele será disponibilizado no youtube no canal imersão do youtube então vou deixar pra vocês o seguinte tá você que está aqui no facebook aqui você que está aí no youtube deixa eu descompartilhar a minha página será que se é que existe esse termo né descompartilhar a página você que está no youtube você que está no facebook por favor inscreva-se na nossa página no nosso canal do youtube www.youtube.com barra imersão consultores associados tudo junto entra nesse link e vai lá no botãozinho vermelho e se inscreve pra gente lá e aqui no face dá um likezinho aí se você está gostando da programação ó daqui a pouco daqui a meia hora saio eu saio eu do ar tá e vai entrar no ar doutor Daniel Silveira uma das maiores autoridades no Brasil em direito trabalhista aplicado à saúde advogado consultor da cns advogado consultor da esbac advogado de redes de laboratório o cara tem uma experiência extraordinária e ele estará com vocês aqui às 19h30 pra falar sobre questões salariais no laboratório clínico essa transmissão não será feita pelo youtube pelo facebook somente pelo youtube então se você você que está aí no face e quiser acompanhar o doutor Daniel falando sobre questões salariais é importantíssimo e vai falar sobre a questão do técnico do laboratório auxiliar de laboratório plantonista hora de plantão se você tem interesse nisso 19h30 tem um aí na nossa página do face tem o anúncio desse evento doutor Daniel clica no link abre a página do youtube e aguarda um pouquinho que precisamente às 19h30 19h15 19h20 ele estará entrando e eu estarei entrando com ele aqui de Floripa doutor Daniel de Porto Alegre e eu aqui de Florianópolis e nós vamos então bater um papo totalmente aberto quem quiser mandar pergunta pelo 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 facebook pelo chat tá papo aberto a respeito de questões salariais do laboratório valeu pessoal se você gostou dessa conversa dá um like aí no face inscreva-se na nossa página do youtube e nós os encontramos na próxima terça-feira no mesmo horário às 18h30 neste mesmo bate canal do youtube como eu faço um novo programa de imersão espero que vocês tenham gostado forte abraço até o próximo valeu brigadão tchau tchau